Tô boladão, é, tô boladão, é Tô boladão de olho na situação Diz, tô boladão, é, tô boladão, é Rouba a favela, ainda paga de ladrão Olha o moleque descendo o ticket, já vai aprontar Mandando de pague com ferro na cinta, vai se arrastar Sentado na frente do barraco, vendo os manos jogar um futebol Fumando um cigarro, bebendo uma breja, com o rosto no sol Já tô ligado com o que vai ser na fita, o senhor tá vindo com a sua Brasília cansado de tanto trabalhar, pra ganhar o seu pão de cada dia Igual a serpente ele vai dar um potê, para os picos se ligou Movimento na rua, seis horas da tarde, ele bandeirou Robotinhozinho pediu a sacola, o senhor reageu tomou uma coronhada Pegou o dinheiro, correu lá pro beco Não vai demorar pra acabar o sossego Tô boladão, é, tô boladão, é Tô boladão de olho na situação Diz, tô boladão, é, tô boladão, é Rouba a favela, ainda paga de ladrão Não demorou nem um pouquinho, o bagulho começou a inflamar Se é confio, diz com o 90, pra chamar a polícia militar Até o que tava no meu canto, e não tinha nada a ver Fui guardado, tomei um esculacho, eu nem sei porquê Os parceiro que tava do outro lado, disfarçaram, apagaram o baseado Desbaratinado, saiu de filhinho, cada um pro seu lado Foi de um tempo, não acharam ninguém, e foram embora Aí começou o Zé do pé do Franco Meu Deus, e agora não foi perder a biqueira do Rafinha Senão os parceiros vão perder a linha Não queira tumultuar nossa quebrada Quando não leva tiro, toma paulada Tô boladão, é, tô boladão, é Tô boladão de olho na situação Diz, tô boladão, é, tô boladão, é Rouba a favela, ainda paga de ladrão Tô boladão, é, tô boladão, é Tô boladão de olho na situação Diz, tô boladão, é, tô boladão, é Rouba a favela, ainda paga de ladrão Cê na vida do crime, eu sei moleque, só se atrapalha Vacilou na bocada, tem que tá firme, furo e gargalha Cê na vida do crime, eu sei moleque, só se atrapalha Vacilou na bocada, tem que tá firme, furo e gargalha